Olá meu povo do canal Raiz do Sertão, mais um vídeo aqui pra vocês, hoje um vídeo especial, né, que hoje é o Natal Nosso primeiro Natal do canal Raiz aqui, primeiro Natal Ah, então a gente vai fazer um vídeo rapidinho pra vocês, pra desejar vocês um Feliz Natal Junto com a sua família, com muita saúde, com muita paz, não é isso, amor? Exatamente, Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de paz, saúde e prosperidade É né? Isso, um vídeo curto, um vídeo bem rápido mesmo, só pra... um vídeo especialmente só pro Natal mesmo, pro nosso primeiro Natal É... já fizemos um bolinho ali pra comer Ah, sobra acabou de chegar por causa de mais E aí, e aí, casa Raiz, como é que vocês estão? Estão bem mesmo? Estão bem já pra vocês dois? Tão bem mesmo? Estamos aqui, acabei fazendo um manzapo ali É isso Saiu pra lá e pra cá E eu vi também desse bolo Eu já comi É, eu sou Feliz Natal pra vocês Esse aqui é um vídeo rapidão pra vocês aí Do canal, do Facebook, do Youtube E do Instagram Tá bom? Tchau E aí, Raiz, tá em todo canto Vamos provar do bolo? Olha a sogra aí Minha mãe Testado e aprovado Olha o casa Raiz aí, testado e aprovado Vamos cuidar, vamos cuidar Faz os bolinhos aqui Tchau, gente Tchau, Zanô, vai pro...